Meu Batera, na pegada de chapéu de couro que eu tô pronto, preparado e querendo Bora começar esse CD meu filho Ele tem dinheiro, é bonito, é estourado Ele é o Corobó Ele só tem carro chique, treinado na Smart Fit Camisa da Ubo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário O Rony tá estourado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói Ou não, meu Pronto, preparado e querendo Coroa da história Ele só tem carro chique, treinado na Smart Fit Camisa da Ubo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário O Rony tá estourado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói Destrói, destrói É o Coroa Boy É o Coroa Boy É o Coroa Boy Que as novinhas ficam tudo louco e na cama destrói É o Coroa Boy Vida Demora não, vida Já sabe né Pega o Guanabari vem Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Olha que eu disse Pega o Guanabari vem Pega o Guanabari vem Pega o Guanabari vem Vem se juntar com o seu neném Eu disse pega o Guanabari vem Pega o Guanabari vem Pega o Guanabari vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Vida! Pega o Guanabari Não tem outra melhor hein Bora para vem comigo vem Fala meu patrão Major Esporte Líder é líder meu patrão É que tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Olha o Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Olha eu sei no grau Olha que pega É Guanabari vem É Guanabari vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabari vem Pega o Guanabari vem Pega o Guanabari vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Eu disse pega Pega o Guanabari vida Pode vir que eu tô pronto preparado e querendo Vem Vem sapadão Pega o Guanabari vem Pega o Guanabari vem Pega o Guanabari vem Em Campo No canal de brisanete Júpio Alimentos Jadeira na Jupim Meu federal diferente Água mineral Serra Grande Quê a saúde que joga a pedra meu filho Sai hidrada com ela Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um instante Eu dei mancada, fui um vagabundo Mas só você, Tio K, completa o meu mundo Vai, senta gostosa de novo pro teu vagabundo Fica malvada gostosa pro seu vagabundo Empina gostosa de novo pro seu vagabundo Fica malvada gostosa de novo pro seu vagabundo Eu jogo o rabedão no meu paredão Proto no macetilca, faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, sabotada, gastazinha na pressão Jogo o rabedão no meu paredão Proto no macetilca, faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, botadinho, gastazinha, essa pressão Joga, joga, joga o rabedão, vai Eu disse, joga, joga, joga o rabedão, vai Alô, bozinho É o rei, é o rei, é o rei da brigadeira Herói de Pitú Alô, coi fiaduto Puxa o rei Lucas Cedês Saudade do caralho do romance Que pena que acabou, foi só um instante Eu, eu dei mancada, fui um vagabundo É verdade, mas só você chucar Que completa o meu mundo, vai Tô senta gostosa de novo pro teu vagabundo Fica malvado de novo pro teu vagabundo Empina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola gostosa, rebola gostosa Eu jogo o rabedão no meu paredão Proto no macetilca, faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, sabotada, gastazinha na pressão Jogo o rabedão no meu paredão Proto no macetilca, faz a posição Tá ligado que o bozinho bota com vontade Na maldade, botadinho, gostosinha nessa pressão Joga, joga Joga o rabedão, vai Eu disse, joga, joga Joga o rabedão, vai Tem que ter na tua mesa e na tua vida, hein Chupa alimentos Naquele jogo Joga, joga Joga, joga Joga, joga Lucas nas minhas vaquejadas Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim E não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim E não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou Já imaginou Vai agarrar mais Ou não É Alô, sai no grau Meu preferido do Piau e pro mundo, hein Vai fi a dança Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim, que já me esqueceu Que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando umas bocas Nas minhas vaquejadas Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Que já imaginou Se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim E não aguenta mais Vem outra me beijando Que já imaginou Se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim E não aguenta mais Vem outra me beijando Já imaginou Se vaza Água mineral, Serra Grande Saúde que joga a pena Alô, jupi, alimento Tem que ter, né? Tem que ter jupi Toma Toma Simplifica que home center Fabiano meu patrão Espera aí Tem que ter, né? Tem que ter, né? Tem que ter, né? O WS pronto, preparado, querendo Ou não? Meu Vem cá, que o teu raqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor, não fique longe de mim Eu sei, que errei Mas vim aqui pedir teu perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais Minha vida é beber Eu devo pra não lembrar mais Eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito Em todo, eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do teu beijo, seus olhos, seu jeito Em todo, eu só vejo você Eu sei, eu sei que eu errei Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito Tudo Eu só vejo você Eu lembro o tempo que eu estava ao seu lado Você jurou que amava esse vaqueiro Hoje eu bebo, bebo desesperado Você levou o coração do vaqueiro Já dizia o ditado Bom não, meu É pra bater no paredão Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Nos amar, então Então eu acho Que não tem ninguém Que te ame assim Oh, princesa Por favor, volte pra mim Lucas C.T.S Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Já não aguenta a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso Me dá vontade de chorar Porque eu lembro de você Aqueles momentos lindos Que eu nunca Esquecerei jamais Então eu volto A dizer amor É pra bater, meu filho Vem, vem Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo Oh, princesa Por favor, volte pra mim Oh, oh É nome de escola Ixi Stupidamente, viu Gelada É a amarelinha que eu gosto Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução Não é a solução A solução É você voltar E nós dois juntos Nos amar Nos amar Então eu acho que não tem ninguém Que te amo Que te amo Alô, caifaduta Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo Princesa Princesa Por favor, volte pra mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh É nome de Impulsão De Repressão, filho Na ação pitoseira Tem pra mim Tem pra tudo Tem que ter Em nome de Majora Esporte, sempre na frente, líder! Pare, pense antes de fazer Não, não vá, pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber se correr outra gata na minha narca O peito vai doente mais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quiser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Majora Esportes, a líder e a força são lá vencendo com as melhores cotações do Brasil e do mundo Vida! Pega o Guanabara, vai! Lucas Cedes Eu disse pai, pense antes de fazer Olha que não, 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 não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber se correr outra gata na minha narca O peito vai doente mais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser Eu disse vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Brisa! Eu disse Brisa Net Decorou? Açaí no Grau É no Grau É o WS pronto, preparado, Tchere! Qual será a sensação que ela sente Se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina Tem que ter cuidado se não manda Olha que abusada Olha que abusada Lá na vaquejada Com a cara fechada Eu disse abusada Olha que Olha que Ai meu Deus Olha o jeito que ela faz Finge que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Vi ela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelinho cacheado E quem me dera ser O cara Quem me dera ser Abençoado Meu nome É o Jipe Alimentos Água Mineral Será grande Alô meu prajão Alô meu patrão Major Sport Qual será a sensação que ela sente Se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Olha que Abusada Abusada Lá na vaquejada Com a cara fechada Eu disse Abusada Abusada Olha que Ai meu Deus Olha o jeito que ela faz Eu fiz Finge que não entende nada Eu disse Ai meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus Vi ela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelinho cacheado Quem me dera ser O cara Quem me dera ser Abençoado Meu nome que corre Fio adulto É o WS pronto Preparado Querer Mais uma que explodiu meu filho Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu lutaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade A nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Para que eu tô Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu Talvez Agora se não fosse É... 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 Pronto Preparado E quer Uh... Nação Pituzeira que tá comigo aí, ó Olha que eu disse Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei Alô, Caipha Doutor E eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez Agora se não fosse tão tarde É aqui no repertório, meu filho Que você escutando com a sua pulsa Faz toda a diferença Putzão! Quem já disse de tarde O complicado pra quê, meu irmão? Simplifica tua vida Simplifique Home Center Simplifique Home Center